Olá meus queridos e queridas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos aí com muita saúde, né gente? Que é o principal. Se você não me conhece, sou o Chef Fernando Lima, consultor gastronômico e especialista em culinária popular. 29 anos de experiência em marmitaria, buffet popular, prato feito, enfim. Gente, neste canal aqui, você encontra mais de 240 vídeos, aulas completos, tá gente? Então, se inscreva no canal e ative o sininho. Como você acha todos esses vídeos, clica aí na minha fotinha, vai lá em todos os vídeos, tá? Ou na playlist, você vai ter aí, gente, proteínas baratas, guarnições, mermitex aí mais barato do Brasil, que eu desenvolvo todos os anos. Quem desenvolveu os primeiros mermitex aí de 5 reais do Brasil fui eu, gente. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e você que já é inscrito, gente, meu muito obrigado e verifique o sininho em descrição, tá gente? Gente, pessoal, tudo que eu passo aqui pra vocês, eu vivo no dia a dia. Eu entrei num restaurante com 14 anos de idade e nele estou até hoje. Eu vivo de refeição popular, gente. Então, todos os mermitex que eu ensino pra vocês aqui, todas as receitas que eu desenvolvo são exclusivas aqui do canal, igual hoje mesmo. Vou explicar pra vocês aí, fazer um mermitex super barato, fácil, com ovo apermediana, tá? Pausa o vídeo aí e dá um Google pra você ver, não é fácil de achar, tá gente? Barato. Esse mermitex que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje, o arroz e o feijão estando cozido, você consegue finalizar em menos de 3 minutos, tá gente? Então, qualquer pessoa pode fazer ele e é um mermitex diferenciado, tá gente? Bonito, lindo, perfeito e com valorzinho acessível ao seu cliente final. Então, gente, tudo que eu passo pra vocês aqui é verídico, tá? Não é por views, não é por nada disso. É simplesmente repassar o conhecimento desse dom que Deus me deu. Então, nesse canal aqui, gente, o feedback é 100%. Pode ler os comentários aí. Tudo que eu falo aqui, gente, eu estou vendendo hoje, nesse exato momento, não sei a hora que você tá assistindo esse vídeo. Mas, provavelmente, se for horário de almoço, eu estarei vendendo, tá gente? Então, antes de eu colocar aqui no canal, eu vendo tudo, eu testo primeiro. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, você que já é inscrito, verifique o sininho de inscrição e comente alguma coisa pra esse vídeo alcançar mais pessoas, tá bom, gente? Bom, pessoal, então, nesse vídeo, hoje eu vou explicar pra vocês como fazer o Mermitex aí, o arroz e o feijão estando cozido em menos de 3 minutos. Quem não assistiu aí o vídeo aí que eu coloquei, os cálculos pra fazer 50 Mermitex aí mais barato do Brasil a 2,25 unidades, volta aí, dá uma olhada. Também tem aula dos mexidões, enfim, tem várias aulas aí já atualizadas pra 2022, tá bom, pessoal? Gente, quero bater um papinho sério com vocês aqui, tá? 2022 tá aí, ó, batendo na porta, certo? Tem dois anos que a gente vem aí, tem os problemas, né, etc e tal, fecha, abre, fecha, abre, insumos caros, enfim. Então, a gente tem que se modernizar, tá bom, gente? A gente tem que se acompanhar, a gente tem que desenvolver e não ficar só ali no arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Então, isso, gente, não dá resultado. Então, eu quero preparar vocês aí, tá, pra 2022. Caso você esteja vendo esse vídeo já em 2022, tá, gente, que às vezes o vídeo fica rodando, igual tem vídeo meu aí de 2018, né, muito. Se vocês verem esses vídeos aí, vocês vão ver, gente, o arroz era R$9,05, né, então, baixou sim, hoje tá em média R$17,00, você tá achando facilmente aí, tá? Então, gente, tudo muda, então você tem que acompanhar. Gente, o que que acontece aqui, ó? Esse ano, de 2021, que a gente tá nele ainda, tá bom, foi uma luta. Olha pra vocês verem, gente, só esse ano aí eu coloquei mais de 80 vídeos, aula de proteínas baratas e das guarnições baratas, Mermitex mais barato do Brasil, eu me virei, gente. E todos, todos, todos os conteúdos que tem aqui, eu mato a cobre e mostro o pau. Então, é verídico, gente, eu faço, eu vivo isso na vida real. Eu não fico gravando isso aí pra ganhar dinheiro, não, porque, enfim, eu tenho que trabalhar, todos nós, né? Então, é verídico, gente, tá? Então, pesquisando tudo isso daí, eu... O que que eu cheguei a um comum acordo assim? Não adianta, gente, hoje em dia, a gente vender o que o concorrente vende. Não adianta a gente ter um Mermitex igual do concorrente, ter um Mermitex de 15, 20 conto, não adianta. O que que a gente tem que ter? Um Mermitex diferenciado, colorido, que sustenta e com valor bom pro cliente, tá? Então, é isso que eu venho propor pra vocês aqui hoje. Você ter o cardápio da sua cidade exclusivo seu, tá? Tá bom? O Mermitex mais barato da sua cidade. Te garanto que você vai ter 100% de lucro. Então, vamos lá. Pra você que já mexe ou quer mexer com aplicativos de comida, tipo iFood, 99 Food, Uber Eats, iQueFome, entre outros, tá? Primeira coisa lá dentro, tem que ter algumas técnicas, tá, gente? Tem que ter técnicas lá dentro pra você destacar. Embalagem, etc, etc e tal. Mas você não pode investir muito, tá bom? Outra coisa, os cálculos lá dentro da plataforma. Você tem que saber fazer os cálculos, tá bom? Senão você toma prejuízo. Tendo em vista que eles cobram 26, 22, 30% aí de comissão deles lá. É justo, né? Bom, e lá dentro? Lá dentro, se você abrir aí uns Mermitex ruim e caro, Tem que ser caro, sim, tem. Mas os Mermitex são ruins. E você que vende pizza, pastel, chocolate, trufa, se você não tá vendendo, gente, eu te convido a começar a fazer Mermitex, tá bom? Pra vender nesses aplicativos, tá bom? Chefe, como que eu vou fazer isso? Simples, tá, gente? Você vai reservar aí, no máximo, 300 reais pra você comprar os insumos pra esses cardápios, tá? E eu vou te ligar por videochamada. Vou te ligar por videochamada. Ao vivo, só eu e você. Eu vou te explicar tudo. E vou te passar o cardápio diferenciado. Então, lá dentro, você vai ter o melhor cardápio, com o preparo mais rápido, porque você vai gastar 3 minutos aí, tá? É a Mermitex que eu vou dar o exemplo aqui hoje pra vocês. E um bom lucro. Então, lá dentro desses aplicativos, eu te garanto, com o Mermitex você vai ser embatido, tá bom? Segundo passo, você que tá fornecendo empresa, ou vai começar a fornecer empresa, gente, cuidado, tá bom? Por quê? Funcionários enjoam da comida, eles querem muita carne, etc, etc, e tal, porque trabalham em serviço pesado. Também, gente, eu tenho o cardápio exclusivo pra empresa e faça a consultoria. Eu vou te ligar por videochamada, vou te explicar, tchim, 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 tchim. Desde o contrato até a entrega do Mermitex na obra. E como você segurar essa obra, você vai ficar 5, 10 anos na sua cidade, você não perder pros concorrentes, pros funcionários não enjoar da sua comida, que acontece muito isso, e você ter lucro de verdade e não tomar prejuízo, tá bom, gente? Se você tá começando sua marmitaria, não sabe por onde, é cidade pequena, etc, e tal, consultoria por vídeo também. Vou te ligar por videochamada, tá? Só eu e você, e vou te ensinar tudo, tá bom, gente? Tudo, tá bom? Bifê popular, bifê aí no quilo, bifê à vontade, prato feito, a mesma coisa. Te ligar por videochamada, vai traçar um cardápio, você vai aprender a fazer planilha, tá, gente? Todos aí você vai fazer uma planilhinha bacana, e você vai saber exatamente quanto você ganha em cada Mermitex. Chefe, quanto que é isso? Menos de 100 reais. Menos de 100 reais, tá bom? A gente já vai entrar aqui no Mermitex aí, que eu vou explicar pra vocês. Por quê, gente? A pochila é bom, o curso de pochila, sim, mas a região do país, Norte, Sul, Leste, Oeste, muda os gostos, tá? Muda muita coisa. Então, esses novos cursos que eu falei pra vocês aqui, eu vou te ligar, tá bom? E eu vou te falar, olha, e se isso, fala assim, não, na minha região o pessoal não gosta. Automaticamente a gente já muda. Ah, Fernando, eu não sei fazer isso. Eu vou te ensinar. Fala, ó, isso você faz assim, 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 assado. Então, gente, menge 100 reais. Mas é um conteúdo muito rico, tá bom? Muito rico. Você vai se surpreender. Você vai ter o único Marnitex aí da sua cidade que ninguém vai ter igual com o melhor valor, tá, gente? Eu te garanto isso. Cardápios aí, excelente. E todos fáceis, tá, gente? Logística mínima. Porque as pessoas sofrem com logística. Então, todo dia fica quebrando a cabeça com o cardápio. Ah, o que eu faço amanhã? O que eu faço amanhã? O que eu faço amanhã? Vai na live das guarnições e na live das proteínas aí, tá, gente? Então, o meu WhatsApp tá no link da descrição, tá? E no primeiro comentário. Você clica e saiba mais, tá bom, gente? É a grande oportunidade. O mundo mudou, tá bom, gente? Então, aí, ó. Mês de 100 reais é um investimento mínimo, tá bom? E também, depois, você tem um acompanhamento. Tem um suporte. Ai, Fernando, eu não dei conta de fazer isso. Você vai mandar um áudio pra mim e eu vou te responder, tá bom, gente? Então, mês de 100 reais. Chama aí. Se você não tiver dinheiro integral, a gente divide pra você. A gente dá um jeito, tá bom? O importante é você entrar em 2022 já preparado pra você se destacar, tá bom? E vai aprender muita coisa. Vendas, divulgação, muita coisa, tá, gente? E lembrando, não é vídeo gravado. É ao vivo. Eu vou te ligar ao vivo. Só eu e você e a gente vai conversar. A consultoria e a mentoria. Tá bom, gente? Agora, vamos lá pra esse Mermitex, tá bom? Gente, Mermitex, tá? Eu vou botar o vídeo, o aula com... Tem um aí já. Tem cinco desses aí, tá bom? Cinco, perdão. Cinco vídeos aí. Você procura os Mermitex mais baratos do Brasil. Tá bom, pessoal? Esse Mermitex, por exemplo, é um deles. Mas você... Eu queria muito que você fizesse o teste. Pra você montar esse Mermitex, você vai procurar aqui no canal como montar e pesar corretamente o Mermitex aula 1, 2 e 3. Você vai na aula 1, que é o Mermitex PT, P de pato, T de tatu, número 100. Ou pote de 500ml. É nesse, tá bom, gente? 400 gramas, tá? Proteína, 60 gramas. É uma colher de sopa e meia. Tá bom? Vamos lá? Arroz e o feijão, você já vai deixar pronto. Certo? Fio de legumes. Gente, é uma salada maravilhosa. Maior sucesso no Brasil aí, tá? Tá na live das guarnições. Vai lá. É chuchu, cenoura e beterraba. Facinho de fazer. Não estraga, não murcha. Você pode colocar diretamente dentro do Mermitex, tá bom? Batata palha. Você já vai comprar e deixar pronto, ok? Fernando, o que eu vou preparar na hora? Você vai preparar o ovo pernidiano e vai preparar o filé de frango. Certo? Somente isso. Então, Mermitex, você com duas frigideiras e um fogão doméstico, você faz em menos de três minutos. Arroz e feijão cozido. Batata palha já compra pronta. E fio de legumes pronto. Não murcha. Tá na live aí das guarnições. Tá bom, gente? O vídeo aí. Então, vamos lá. O filé de frango, você vai cortar em cubinhos de estrogonofe. Tipo estrogonofe. Tempera, geladeira. Ok? O ovo, você frita na hora. Você vai precisar de apresuntado e mussarela. Corta fino, tá, gente? Fino, 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 fininho. Fala pra cortar até transparente. Ok? Vamos lá. Vamos começar? Arroz e feijão, fio de legumes, batata palha. Base e guarnições estão ali. Proteínas. Você vai fritar o ovo. Se você tiver um saleiro, você coloca a maizena lá dentro. Se você não tiver, vai com o dedo mesmo. Você colocou o ovo fritar no óleo frio, tá, gente? Igual ensina a inalar das proteínas. Com fritar o ovo profissional, vai lá pra vocês verem. O óleo tem que ser frio. Se você colocar o ovo no óleo quente, ele queima tudo e fica cru por dentro. Coloca o sal, que você é acostumado. E com a ponta dos dedos ou um saleiro, você vai salpicar maizena por cima. Ok? Ok. Quando ele der pra virar, você vira o mesmo processo do outro lado. Um pouquinho de sal e salpica maizena, tá bom? Fritou do outro lado, você volta do lado que tava frito pra selar a maizena. Está pronto o ovo. Coloca o ovo no Mermitex. Extrate tomate aí, gente. Você faz um molhinho bem gostoso, tá? Bem suave, extrato tomate, tá bom? Mais grosso, tá, gente? Tem que ficar mais grossinho. Se ele ficar muito raro, você coloca um pouquinho de maizena pra ele engrossar. Aí, em cima do ovo, você coloca um pouquinho de molho vermelho. A fatia de apresuntado, pouquinho de molho vermelho, fatia de mussarela, certo? Cheiro verde, ok? Provavelmente, se o arroz tiver quente, o feijão tiver quente, a mussarela vai derreter. Caso não derreta, leve no micro-ondas, potência máxima, tampada por 10 segundos, tá? Pra derreter a mussarela. Temos aí um delicioso... Gente, fica divino, divino, divino. Vamos ao filé de frango? Você vai fritando o filé de frango já e... Fritando o filé de frango e o ovo junto. Filé de frango, você coloca uma colher e meia de sopa. Grelha, panela bem quente, tá, gente? Grelha o filé de frango, tá ok? E coloca a cebola. Pronto. Coloca o ovo, a perna de gana, filé de frango, arroz, feijão, batata palha e fio de legumes. Gente, esse Mermitex, tem fotos dele aí nas capas dos vídeos. Montem, gente. Vocês vão ver que espetáculo. Esse é um dos cardápios, gente. Um dos cardápios. Ou 50 centavos. Esse ovo a perna de gana vai ser em média de 1 real, mais 1,50 de proteína. Mermitex é estourando, estourando, 3 reais e 50 centavos. Dentro dos aplicativos, você consegue vender ele a 13,99. Vai ser o melhor Mermitex e o melhor preço dentro dos apps, gente. Fora outros cardápios, tá? Então, não percam mais tempo. Coloquem em prática. Esse vídeo que eu acabei de falar está disponível aí no canal para vocês, tá bom, gente? Grande abraço. Deus abençoe. Gratidão, gente. 2022 está batendo na porta. Inovem-se, tá? Beijo no coração. Fiquem com Deus.